E aí, dentro disso, pessoal, vem a ideia de pensamento estatístico. E a gente começa a pensar o que seria esse tipo de pensamento. Então, a gente pode definir pensamento estatístico, pessoal, com uma capacidade de... Opa, deixa eu só conectar aqui o carregador. Pode ser definido como essa capacidade de utilizar, interpretar de forma adequada as ferramentas estatísticas, na solução de problemas. Ou seja, isto envolve o entendimento dessa ciência de dados, essa possibilidade de fazer inferência. Ou seja, de a priori você pensar algo sobre aqueles dados, que até então você não tinha essa habilidade, essa capacidade. E assim como você vai reconhecer e entender esse valor que a estatística tem e o que ela pode trazer para nós enquanto perspectiva de incerteza. vocês já ouviram falar em tratamento da informação? Sim. Essa palavra, tratamento da informação, essa expressão, pessoal, ela foi utilizada... Se a gente for fazer um recorte histórico aí da estatística e da probabilidade, no ensino de matemática aqui no Brasil, se começou a estruturar, ensinar de verdade a partir de 97. Então, assim, não faz muito tempo que se ensina estatística e probabilidade. Foi o último bloco de conteúdos a ser colocado no ensino da matemática. E o que é que contemplava esse bloco de tratamento da informação? Contemplava a estatística, os conteúdos de estatística, probabilidade e combinatória. Não é análise combinatória, mas sim combinatória. Foram apresentados desse documento, né, nos PCNs em 1997. E cada bloco lá era denominado, né, o eixo. Nós tínhamos um eixo chamado números e operações. O outro eixo, grandezas e medidas. O terceiro eixo era espaço e forma, que hoje é geometria. E tratamento da informação. Só que a gente começa a observar o que seria um tratamento da informação. Seria você ter várias informações, vários dados. Por exemplo, vocês estão em um processo de construção de um TCC. De um trabalho de conclusão de curso. Uma monografia. E aí vocês vão escrever sobre determinado tema. E nesse tema, vocês vão ter que se debruçar. Argumentar teoricamente. Ter uma metodologia. Uma justificativa. E vocês vão coletar dados. E esses dados, eles serão tratados. E esse tratamento da informação é quando você pega esses dados e você começa a dar cor. Você começa a dar sentido a esse tratamento, a essa informação. Só que a estatística, ela vai muito além de tratamento da informação. Então, para começar a conversa, vamos dizer, aqui no Brasil, como ensinar estatística, probabilidade, combinatória, foi um termo genérico utilizado. Só que hoje não é utilizada mais essa nomenclatura. O tratamento da informação nessa época, nos parâmetros curriculares nacionais, tinha o objetivo de levar o aluno a construir procedimentos. Ele tinha que saber coletar, organizar e apresentar esses dados. Comentar, né? Comunicar. Então, ele poderia utilizar gráfico, ele poderia utilizar tabelas, poderia utilizar outros tipos de representação que envolvessem a estatística, como medidas de tendência central, medidas de dispersão, desvio padrão. Então, isso tudo começou a ser ensinado no Brasil a partir dos PCNs. Então, esse é um contexto histórico do tratamento da informação, ou seja, do ensino de estatística aqui no Brasil. E aí, com isso, já foi um grande avanço esse tratamento da informação. Então, esses conceitos de estatística, de combinatória, o que é um arranjo, o que é uma combinação, o que é o PFC, o princípio fundamental de contagem, tudo isso só era discutido de forma mais genérica no segundo ano do ensino médio. Mas no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, isso não era discutido. Então, o que é que acontece? Com o tratamento da informação, começou a se pensar como ensinar estatística, como se ensinar probabilidade, como se ensinar combinatória, dentro desse bloco. E aí, elaborar e comunicar essas informações de modo conveniente, interpretar e construir diagramas. E aí, se começou a pensar em como fazer tudo isso através do ensino de matemática, né? Tanto do professor especialista, ou seja, vocês que serão licenciados, né? Vão trabalhar do sexto ao nono ano no ensino médio, na educação técnica também, como para os pedagogos que vão trabalhar com os anos iniciais. E aí, o que é que acontece? Surge um outro documento oficial aqui no Brasil. Aqui no Brasil, até então, não existia um currículo oficial de matemática. Existiam algumas diretrizes e cada estado, cada município, iriam fazendo as suas adequações. Os parâmetros, eles eram modelos, mas eles não eram obrigatórios. Era algo oficial, mas que deveria sofrer adequações. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, eu coloquei aí 2017 barra 2018, por quê? Porque em 2017 foi promulgada a BNCC da Educação Infantil, anos iniciais e anos finais. Só em 2018 foi que foi promulgada a do ensino médio. Então, por isso que está aí 2017 barra 2018. E lá na BNCC, que agora seria, vamos dizer assim, um documento oficial que está dando essa base, não é um currículo, ele não se denomina como currículo, mas se denomina como um documento que deve ser utilizado para que os estados e municípios construam seus currículos embasados nele. E aí, o que é que acontece? Tudo que vocês forem fazer na educação básica vai ter como mote inicial de discussão a BNCC. Então, a incerteza e o tratamento de dados, eles são estudados agora em uma unidade temática específica. Agora, é probabilidade e estatística. E se vocês forem olhar o documento, eu acredito que vocês fazem esse exercício aí com o professor Diógenes, vocês vão perceber que a combinatória não faz parte mais dessa probabilidade estatística. que a combinatória, ela foi retirada e se colocou agora no eixo, na unidade temática. Agora, o que era eixo nos PCNs é chamado de unidade temática na base, na BNCC. E aí, a combinatória saiu para números. Ao meu ver, e ao ver de outros professores da área, como, por exemplo, a professora Ruth Borba, que é uma referência lá em Recife, professora do Edumatec, ela é especialista nessa área de combinatória, ela falou que houve uma grande perda para o ensino de combinatória, ele saindo desse eixo e indo para números. Porque se, vamos dizer assim, houve uma limitação de compreensão conceitual. Mas, por outro lado, isso foi uma perda, mas, por outro lado, houve um avanço grande no que concerna a probabilidade estatística. Ganhar agora uma projeção maior. Que isso tudo é fruto das pesquisas que a gente vem desenvolvendo em educação matemática, em educação estatística. Então, ela propõe, né, a BNCC, uma abordagem de conceitos e fatos e procedimentos envolvendo situações e problemas. Ou seja, situação na nossa vida cotidiana, usando ciência, usando tecnologia. Então, qual é a ideia da BNCC para essa unidade temática? Que agora, em vez de quatro, são cinco, pessoal. Números e operações, eles condensaram em números. Grandezas e medidas continuou. Geometria, que era espaço e forma, ficou como geometria. Entrou álgebra e funções e probabilidade estatística. Então, essas são as cinco unidades temáticas que vocês devem trabalhar enquanto professores de matemática. Então, a perspectiva da BNCC é de fomentar um letramento matemático. Ou seja, todos os cidadãos, eles precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados. Se a gente for observar esse contexto que a gente está vivendo agora, um contexto pandêmico, né, de pandemia. Eu tive Covid, o professor Diógenes teve também, e várias e várias outras pessoas, né, a minha sogra mesmo está passando um momento bem difícil, está internada. E, assim, a gente começa a observar que diuturnamente existem estatísticas, gráficos, média móvel, que é apresentada aí pelas mídias sociais, pela Rede Globo e por outras, por outras empresas também, né, o SBT, Record, e aí vai, por aí vai, outras mídias, como, por exemplo, rádio. E tudo isso é colocado para nós. E aí a questão e a pergunta que não quer calar é como estão sendo coletados esses dados. Como é que a gente analisa essa questão de média móvel? Como é que a gente observa esse número de mortes? Então, assim, existe toda estatística que está presente nessas informações. E aí eu posso tanto tranquilizar uma população, como eu também posso amedrontar, como eu posso fazer com que haja uma preocupação generalizada, como também eu posso querer minimizar. Então, essa estatística, ela tem esse poder. E ela tem que ser bem utilizada e não se curvar, vamos dizer, as fake news, a tudo isso que o pessoal tem feito aqui no nosso país. Então, por isso que é necessário. É uma demanda social, um conhecimento que nós, enquanto cidadãos, devemos ter. E aí, o que é que acontece? Como eu falei, nós tivemos avanços e retrocessos, com a promulgação da base. Um avanço foi em relação à probabilidade estatística, que teve uma notoriedade, houve um protagonismo aí, uma autonomia, mas, por outro lado, nós tivemos retrocessos, como, por exemplo, na combinatória. E as pesquisas, elas continuam e tentam contribuir para uma melhoria do ensino, tanto da estatística, como da matemática, como da combinatória, como das outras unidades temáticas. Mas aí vem aquela pergunta, mas será que os professores, tanto vocês que estão concluindo a formação inicial, como os professores que estão na escola, estão preparados para essas mudanças, para executar? Vocês se acham, vamos dizer assim, preparados para ensinar estatística e probabilidade? E aí? Tem medo? Algum receio? Tem algum conceito que ainda não está claro para vocês? Isso aqui é uma conversa entre professores, viu, pessoal? Vocês estão quase, quase lá. Podem falar. Para ser sincero, não diria que me sinto totalmente seguro. Acho que também é normal, para esse ponto que a gente não atua ainda. E esses dias a gente estava apresentando trabalho com o professor Diógenes e veio um questionamento, não sei se você se lembra, professor, daquelas coisas que diziam na BNCC. Umas habilidades que diziam mais ou menos assim. Para você ensinar ao aluno as noções de provável, improvável. Isso é aluno, salvo engano, de primeiro, segundo ano. Isso. ensinar alunos as noções de provável, improvável, pouco provável, muito provável. Isso. Estive pensando, rapaz, como a um aluno de primeiro, segundo ano ensinar? Aí a gente fez vários questionamentos e todo mundo ficou assim, sem saber dizer uma possibilidade em sala de aula para aplicar isso. Beleza. Como é teu nome? Luciano. Oi? Luciano. Luciano. Bom, Luciano, isso aí realmente faz parte. Paulo Freire, ele dizia o seguinte, que nós somos seres inconclusos. Nenhum de nós aqui está concluído, ou seja, está concluído, ou seja, chegou ao ponto final. Quando isso acontecer, a gente está morto. Ou seja, nós precisamos estar em constante evolução, em constante pesquisa, em constante movimento. Então, isso faz com que a gente cresça e amadureça. Por isso que existe a graduação e a pós-graduação, tanto estrito senso, mestrado e doutorado, como lato senso, que seria a especialização. E você vai se tornando especialista nas coisas. Por quê? Porque você não tem como estudar tudo e não tem como dominar tudo. Você vai ter que escolher uma determinada área e ir pesquisando. Mas, enquanto professor de matemática, você tem que ter uma boa base. E aí, essa base, ela vai contemplar esses cinco, essas cinco unidades temáticas que eu citei para vocês. Então, quais são esses conceitos estatísticos e probabilísticos que devem ser trabalhados na educação básica, né? O foco da licenciatura em matemática é formar professores e professoras para a educação básica. Não estamos dizendo aqui que vocês vão somente atuar na educação básica. Com certeza, a Diógenes já mostrou para vocês diferentes caminhos, trajetórias, perspectivas aí que vocês podem atuar como professores. Além disso, né? como elaborador de questões, assessor pedagógico, autor de livro didático, autor de livro paradidático. Existem diversos caminhos para quem possui a licenciatura. Mas, o que devemos ensinar, né? E aí, eu coloquei alguns conceitos aqui para vocês. Por exemplo, estatística, medidas de tendência central é básico. As medidas de dispersão, amostra, conceito de amostragem, a parte clássica de gráficos e tabelas e as variações, os diferentes tipos de gráfico, os diferentes tipos de tabela, tabela de dupla entrada, a própria pesquisa estatística tem que ser trabalhada dentro do ensino de estatística. Inferência estatística já é um conceito bem mais rebuscado e elaborado, envolve aí também uma boa parte de probabilidade nessa ideia. Dentro de probabilidade, a gente tem que ter em mente o conceito de probabilidade, o que é esse conceito. A gente tem que discutir essa ideia de determinismo e não determinismo dentro da probabilidade. O que é algo determinístico? o que é não determinístico? A ideia de espaço amostral? O que seria um evento? O que seria acaso? O que seria aleatoriedade? O que seria equi-probabilidade? Então, vamos dizer que esses aí são os elementos básicos que a gente tem que saber para poder entrar em uma sala de aula e poder trabalhar tanto com estatística quanto com probabilidade. Claro que hoje a gente ainda vai ver muito mais coisa do que isso aí, principalmente em probabilidade. Por exemplo, os significados da probabilidade, o teorema de Bayes, então, o que seria probabilidade, pessoal? Eu vou dar um recorte maior em probabilidade hoje, porque eu vejo que estatística, querendo ou não, você já tem uma caminhada um pouco mais forte, já tem uma compreensão um pouco melhor, talvez. Agora, a probabilidade, de acordo com as pesquisas, ainda é algo que está um pouco muito engatinhando ainda, uma coisa muito inicial, dentro dos cursos de formação em licenciatura e matemática, como na própria sala de aula. de aula.